Oi gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui. Espero que dê tudo certo em um lugar onde é um pouco mais iluminado, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês me ouvirem, me enxergarem. Essa é a forma que a gente encontrou para poder manter o contato e continuar conversando ao longo desse tempo. E manter a cabeça saudável, estudando alguns conceitos, evolução é uma delícia, tem um monte de ferramenta para a gente. E a gente pode continuar vendo essas coisas de um modo mais leve, para manter a calma, ter um bom discernimento e manter essa orientação de isolamento, diminuir os contatos físicos, sociais, para que a gente possa cuidar da nossa saúde e da saúde de todos também que estão ao nosso redor, para que toda a sociedade se cuide neste momento. E estamos aí, estamos juntos, depois a gente vai fazer uns momentos ao vivo, assim, e aí vai ser bem mais legal. Mas aí, então, vamos começar. A gente, na verdade, já falou um pouco sobre isso na maioria das salas, a gente já até discutiu o Lamarck, mas aí faz tempo, né? Então, acho que vale super a pena a gente falar um pouquinho de novo sobre evolução. Vou fazer vários vídeos mais curtos, assim, e aí eu vou orientando o estudo de vocês ao longo desse tempo. E deixa eu só te apresentar, esse aqui é o Pingo. Talvez em algum momento ele olhe para a gente, mas por enquanto ele está tímido ali. Então, vamos lá! Então, assim, a princípio, a galera achava que as espécies eram fixas e imutáveis, que elas não se modificavam com o passar do tempo. E aí, esse conjunto de ideias passou a ser chamado, a ser referido como fixismo. As espécies não se modificam. E essa imagem aqui é bem da hora, porque ela mostra que você tinha três tipos, o tempo passou, gerações e gerações passaram, e você continua tendo exatamente os mesmos três tipos. Elas não se modificaram com o passar do tempo. Aí, aqui, eu quero só chamar a tua atenção, porque tem um outro conceito aqui que a galera confunde muito, que é a questão do criacionismo. Quando eu falo em criacionismo, eu estou me referindo à origem desses seres. E, quando eu falo em fixismo, pouco me interessa como é que surgiu. Eu só estou dizendo que, uma vez que surgiu, eles não se modificam, eles continuam fixos, certo? Então, geralmente, a gente vê criacionismo e fixismo como ideias complementares, mas, assim, são separadas. Bom, mas aí, a galera começou a ciência, né? Começou a crescer e tal, começou a se desenvolver. O pessoal viu, assim, que o planeta é bem mais velho do que o que eles imaginavam. Então, a gente sabe que o planeta tem mais de 4 bilhões de anos. E a geologia também começou a se desenvolver, a galera começou a perceber que a geografia, o relevo, muda. Que a gente tem, tipo, montanhas, onde você encontra fósseis de organismos marinhos. Então, aquilo, um dia, esteve embaixo do mar. E hoje está, assim, a metros e metros acima. Então, você tem uma série de questões que mudam a geografia do planeta. Tem fóssil. E aí, o pessoal começou a perceber que, pô, os seres vivos se modificam? Sim! E aí, essa corrente de pensamento passou a ser chamada de transformismo, né? Então, assim, ideias opostas ao fixismo. As espécies se modificam com o passar do tempo. E aí, esse transformismo acabou dando origem ao evolucionismo. E aqui, essa imagem é muito bacaninha. Porque você vê que, ó, você tinha um tipo ancestral aqui atrás e você tem aqui agora os tipos atuais. Os tipos atuais, eles não são idênticos ao tipo ancestral. Houve modificação com o passar do tempo. E aí, você percebe que esses dois que existem hoje vieram desse que existiu no passado. Eles são diferentes tanto entre si e também são diferentes daquele que os originou. E aí, você percebe que eles têm características meio que lembram desse aqui que deu origem, mas não são idênticos. Então, a gente vai percebendo umas coisas bem chiques aqui, ó. A gente percebe que eles têm características em comum, porque eles descendem de um ancestral em comum que tinha essas características. E aí, a gente começa a perceber uma série de coisas e... Vamos embora lá! A linha, né, que a gente tinha comentado já. Então, tá. Vamos falar primeiro o que é evolução. Então, evolução é o processo de modificação dos seres vivos. E quando a gente fala modificação, a gente não está interessado em falar se eles ficam maiores ou menores. Se eles ficam mais simples ou se eles ficam mais complexos. A gente só está interessado em falar que eles se modificam. Eles se transformam com o passar do tempo. E aí, uma outra coisa importante é que a gente não está falando sobre o indivíduo. Quando eu falo em evolução, eu estou olhando para a população. Então, eu olho para a população e vejo que o tempo passa, as gerações passam e essa população vai se modificando conjuntamente. E aí, então, eu posso falar em evolução. Não é a mudança de um indivíduo, é a mudança da população com o passar do tempo. Para melhor, para pior, tipo, não tem como falar isso. Porque o que é melhor e o que é pior é muito subjetivo. Depende sempre do ambiente. Porque o que é melhor para um urso? Ter pelos marrons ou pelos brancos? Você vai falar, depende, Naila. Se for um urso polar, é melhor ter pelos brancos. Se ele não for polar, é melhor ter pelos marrons. Então, a gente vai falar que a evolução é um processo de modificação da população. E a gente não pode falar que ele faz com que os seres fiquem melhores ao longo do tempo. A gente pode falar que eles ficam mais adaptados. Então, é um processo que leva à adaptação dos seres vivos. E depois a gente discute melhor por quê. Então, a palavra adaptado super encaixa. A palavra melhor, não. Porque para um urso polar é melhor ser branco. Para um urso não polar, é melhor ser marrom. Isso por conta das condições do ambiente que está relacionada com a adaptação. E aí, uma outra coisa muito, 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 muito importante é a gente falar que a evolução ela é um fato para a ciência. Não tem qualquer discussão com relação ao fato de ser ou não ser verdadeiro. Porque é uma coisa científica. Então, é igual eu falar assim. Por exemplo, não faz sentido você falar Ah, eu não acredito em evolução. Assim como não faz sentido você falar Ah, eu não acredito na gravidade. Você vai falar, então tá. Ah, vai ali na beirinha do precipício e dá um pulo para frente. Porque, tipo, não faz sentido você falar que você acredita ou não acredita num fato. Você pode ter opinião, baseada em fatos. Mas você não pode ter os seus próprios fatos. Então, a evolução é um fato, cientificamente falando. O que você pode falar é Olha, eu entendo o que a gravidade quer dizer. Olha, eu estudei e eu entendo o que a evolução diz. Então, para a ciência, você nunca tem que acreditar em nada. A crença na ciência é completamente dispensável. Ciência você tem que entender. E aí, então, para a ciência, para a biologia, evolução é um fato. É uma teoria. E aí, o problema é porque a gente usa a palavra teoria no dia a dia com outro sentido que não tem nada a ver com esse sentido da teoria científica. Então, a gente usa no dia a dia a palavra teoria como sinônimo de hipótese. Hipótese é uma ideia, é uma possibilidade. E na ciência, você testa hipóteses. E aí, quando essas hipóteses são corroboradas, ou seja, elas são validadas por vários cientistas ao redor do mundo, ao longo do tempo, isso vira uma teoria. E aí, teoria é um negócio forte, comprovado. E aí, não se tem discussão a respeito disso, tá? Cientificamente falando. Mas é claro que a gente tem várias pessoas aí que vão questionar uma série de coisas por desconhecimento. E tá tudo bem também. A gente precisa conversar e levar a ciência adiante. Sempre com muito amorzinho, muita calma. E falando a linguagem que as pessoas entendam. E a gente tem uma série de evidências que vão mostrar pra gente que a evolução é sim um fato e tá bonitona, comprovada, e é isso aí. Então, eu vou parar por aqui esse primeiro vídeo, porque esse era pra gente discutir um pouquinho coisas gerais sobre a evolução. Tá bom? Até já! E aí, eu vou parar por aqui esse vídeo. E aí, eu vou parar por aqui esse vídeo. A CIDADE NO BRASIL